Bom dia Você sempre começa com bom dia Mas quase nunca a gente começa de manhã Aqui no escritório Precisa ser de manhã pra desejar bom dia? Não, mas precisa ser de dia Porque senão O que? Buguei Ai gente, sem tempo pra gracinha hoje Temos trabalho pra fazer e eu tô com uma dor de cabeça Insuportável, não consegui dormir a noite E eu dormi igual um passarinho Passarinho Justamente, eu não consegui dormir por causa de um passarinho maluco Mas que passarinho maluco é esse? É um pica-pau Eu odeio esse bicho, ele não para de fazer barulho a noite toda Mas é só um pica-pau Só um pica-pau? Esse passarinho maligno me fez perder várias noites de sono Eu tô literalmente estressada Tão estressada que eu poderia matar esse passarinho Filho de uma figa Isso, filho de uma figa Isso me deu uma ideia Mas eu nem dei o briefing ainda Não, chefinha, mas a ideia é boa Vai ser um desenho animado Mas hoje era pra gente fazer um filme sobre carros que viram robôs gigantes Confia, a minha ideia é melhor que isso aí Tá bom Mas vamos oferecer essa ideia pra uma outra produtora em outro tempo Agora E lá vamos nós Vamos lá, que ideia são essas? Desembucha Vamos fazer um desenho sobre um pica-pau biruta Ah, fala sério A gente veio de tão longe Só pra ouvir uma ideia óbvia dessa? Exatamente Olha, não é uma má ideia não Vamos fazer isso E você disse que ele vai ser biruta Biruta é comigo mesmo Por que você acha isso? É porque eu lido com birutas no meu trabalho Ah, tá Peraí, você tá me chamando de biruta? Parem de gracinhas, vamos trabalhar na ideia dele Vem cá, esse pica-pau aí vai ser o vilão? Então, às vezes sim, às vezes não Ele é um pouco maligno Até quando ele é bom, ele é maligno Mas ele tem algum motivo pra ser chato desse jeito? Irmão, é porque ele é que nem o Coringa Ele só quer ver o circo pegar fogo Então, aprovado Mas aí as pessoas vão chamar a polícia pra prender esse maluco E isso se ele não enlouquecer os policiais Imagina um policial caçando rachadores Se o pica-pau encontra um desse, coitado do cara O que são rachadores? Rachadores são pilotos que fazem assim Vuuu Ah, assim, ó Não, assim, ó Vuuu Assim Nossa, isso parece uma cena de desenho animado Vou aprovar isso Mas ele não vai parecer mais maluco? E o que que tem? Ele pode ficar muito estranho Ou até dá medo É só a gente fazer um episódio que ele vai no psique No, no psique Que ele vai no doutor Aprovado Mas do jeito que ele é É capaz dele enlouquecer até o doutor Esse pica-pau, ele tem que ter um visual bem maluco E bem assustador Mas aí não vai fazer as crianças terem pesadelo? Essa é a intenção Tá querendo estragar nosso desenho aqui? Sabe o que eu tava pensando? Qual vai ser a profissão do pica-pau? Ele precisa de profissão? Poderia ser barbeiro Barbeiro é bem aleatório Isso não ia dar certo Eu até imagino ele fazendo um monte de loucura Enquanto corta os cabelos Irmão Eu imagino ele cantando Enquanto ele faz loucura Tipo Fígaro 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 Isso seria muito aleatório Mas engraçado Aprovado Sabe o emprego que ele poderia ter? Vendedor de vassouras Por que que ele seria vendedor de vassoura? Pra vender as vassouras Puita piada Eu aprovo E se ele fosse toureiro? Não, mas aí é uma profissão muito arriscada, né? O touro podia acabar matando o pica-pau Do jeito que a gente tá fazendo esse personagem É capaz do pica-pau matar o touro Isso ficaria muito pesado Então vamos insinuar que ele matou Como? Podemos fazer assim, ó Primeiro ele colide com o touro E daí sobe uma fumaça Uma barraquinha de hambúrguer Não Sim, achei hilário Aprovado? Ah cara, tu estragou minha ideia Relaxa aí, irmão Eu só tava falando da barraquinha de hambúrguer Que eu vi ali, ó Barraquinha? Ah, ele acreditou Foi tapeado E vem cá, gente E os outros personagens? Ué, achei que só teria um personagem Não, precisamos de personagens Para o pica-pau sempre sacanear Que tal um cara chamado Zé Jacaré Que faz voodoo? Voodoo é pra Jacu Que tal um cara chamado Leôncio? E ele é um coitado Que vai ser perturbado pelo pica-pau Aprovado? E que tal uma mulher rabugenta? Aprovado também Mas qual foi sua inspiração Para fazer esse personagem? Minha chefe Rabugenta E lá vamos nós? Aaaaaaah Bom, temos um personagem maluco Com histórias malucas E com adjuvantes malucos Acho que temos um desenho Tá, né? Pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica Tá, né?